Fala galerinha tudo bem com vocês? Jan Sabinara normalmente trazendo mais um vídeo para o canal Pessoal, faz tempo que eu não trago um vídeo de Infinity e estava na hora de trazer Eu estou aguardando agora o final do ano pessoal para poder ter mais tempo para poder gravar novos conteúdos de Infinity Então, vocês que acompanham aqui no canal do Neno Sabido os conteúdos de Infinity Magic Raid Eu acredito que no final do ano agora eu vou trazer mais conteúdos, renovar os vídeos, trazer novos vídeos A respeito do tier list, tem muita gente pedindo vídeo tier list e eu pretendo fazer Pessoal, aqui eu não tenho feito mesmo por falta de tempo, estou me dedicando a outro projeto, vocês sabem Mas acaba tomando muito tempo da gente, trabalhe também essas situações, beleza? Então, vamos falar das novidades, na realidade normalmente eu fazia dois vídeos Eu fazia um vídeo por dia pessoal de Infinity, todo dia eu fazia um vídeo Aí depois eu tomamos a decisão de tocar um outro projeto e a gente estava fazendo dois vídeos semanais Agora eu estou fazendo um vídeo só por semana em função dos compromissos Mas vamos tentar recapitular o que aconteceu, o que a gente tem para a semana, o que está acontecendo agora Eu vou fazer o sumo também, então é um vídeo de sumo, de atualização e de previsões para o futuro também, beleza? Então, primeira coisa, o primeiro impacto que a gente tem, de fato não é nem esse pessoal, nem esse É o impacto que a gente tem na tela de login, eu vou até sair pessoal Para mostrar para vocês, vamos trocar de conta aqui, eu vou confirmar Até para poder mostrar para vocês, saindo, olha só que legal, olha só que legal a tela inicial Então, já por aqui a gente já consegue ver essa informação nova que chega para a gente aqui Então está aqui pessoal, o Infinity, eles já tinham passado essa informação para a gente, tá? Teremos uma nova facção, essa nova facção ela tem uma forte tendência, um forte alinhamento com o Oriente, tá? Então, uma temática oriental, a gente já percebe claramente aqui, né? A gente já tem aqui uma raposinha, né? Que é um animal sagrado no Oriente Nós temos muitas, muitos heróis com temáticas, né? Esse chapéu aqui, que é parecido com o da chia, né? Então, muitos heróis, esse aqui, olha, ele já estava aparecendo na outra tela de login, né? Anterior, tá? Então, ele estava fazendo um confrontamento com o pessoal do povo aquático, né? O pessoal da onda oculta, a facção da onda oculta, né? Eles estavam se enfrentando, é como se a onda oculta tradicionalmente fosse adversários naturais dessa nova facção que surgirá Então, a gente tem uma heroína lá no fundo, nós temos um dragão Essa imagem não favorece tanto, tá? Mas tem um dragão aqui, ó, a cauda dele está aqui Aí aqui tem o dragão, né? E aqui na parte de cima tem alguma coisa que eu não consegui detectar ainda, tá? Não consegui identificar Mas, tá muito legal, a gente só está nas conjecturas ainda Inclusive, eu ainda continuo com o criador de conteúdo oficial, pessoal Tendo acesso, né? De maneira antecipada a conteúdos que sairão E, por enquanto, a gente não tem muitos mais detalhes em relação ao que virá Mas, a gente já consegue ver por aqui, beleza? Vou só dar um pause aqui, pessoal, rapidinho, só para eu poder logar a conta, né? Para você não passar o ouro para o bandido Não estou chamando ninguém de bandido, pessoal Mas a gente tem que ter segurança em relação ao nosso acesso Vou pausar e já volto, tá? Rapidinho, segura Prontinho, pessoal, já voltei, já estou logado Estou aqui no servidor S29, tá? É só para eu não passar o e-mail que eu uso para acessar a minha conta É importante que você tenha segurança em relação ao seu conteúdo, tá? Aos seus acessos, tranquilo? Fica a dica aí para vocês Então, vamos entrar aqui no servidor novamente, né? A gente já viu que tem uma temática nova Mudou todo o layout, né? Não só a tela de abertura do game, pessoal Mas também as telas de transição Entre uma batalha e outra Entre um cenário e outro Tem umas telas de transição muito legal Agora estão mostrando os heróis do jogo E achei fantástico Ficou muito bonito, tá? E nós estamos com a temática natalina, né, pessoal? Isso já havia acontecido ano passado, né? O jogo saiu próximo da época do Halloween E na época do Natal ele veio com essa temática natalina Todo cenário, você vê que está cenário nevado Com muita decoração natalina Não dá para dar zoom no jogo Mas a gente consegue perceber, né? Todo esse, digamos assim, essa decoração natalina já colocada aqui Beleza? A gente, obviamente, já tem aqui o espaço para a próxima facção Ela ficará aqui, né? E a gente tem agora, durante essa semana Summons, né? Summons com os heróis Que vão falar a respeito dos eventos, né? Então, está rolando agora Já rolou também, né? Deixa eu mostrar aqui nos eventos O que está rolando, o que já rolou Estava rolando o evento da Nédia Beleza? Já rolou Rolou o evento de patinação Se você conseguiu as runas, maravilha Eu deveria até falar dos eventos Eu estou falando do evento passado Do evento futuro Legal E a gente já tem aqui Eu vou começar a falar dos eventos que vão vir, tá? Pessoal Para a semana que vem A gente vai ter a continuação do campeonato, né? Vai começar o campeonato normal Que é o torneio Terra Devastada vai ter semana que vem É legal, importante, né? Isso aqui é um conteúdo de guilda Nós teremos aqui, ó Saque em dobro, né? Na abismo de facção Então, legal Um bom momento para você pegar As runas que você utiliza Para melhorar as auras dos seus heróis Então, vale sempre lembrar Abismo de facção é onde você pega as runas Que você utiliza para melhorar as auras dos nossos heróis, tá? Então, saque em dobro semana que vem Já se programa Tentativas de redução de herói lendário garantido, tá? A gente vai ter semana que vem Eu não recomendo esse evento, tá? Eu na realidade Eu recomendo um outro evento, tá? Pessoal Que é aquele do... Que dá o olho do dragão lendário O olho do dragão fantasma lendário, tá? Porque ele... Eu vi um vídeo de um outro criador de conteúdo E eu não me recordo quem foi Mas eu assisti o vídeo dele E eu não tinha me atentado a isso E quando o evento surgir eu vou falar, tá? E vou, inclusive, citar o vídeo dele, tá? Mas ele passou uma mecânica muito legal Que eu não tinha comentado E eu peço até desculpas para vocês Vai começar o evento de festa natalina Como eu já havia previsto Eu falei, né? Segura suas unas Guarda buscas milagrosas Porque vai começar a festa natalina Na semana que vem, pessoal A gente vai ter conclusão mágica Que é aquele lá de você encaixar as pecinhas Provação da bravura Meta de equipamento de farm de equipamento E melhoria de equipamento Então é o que a gente vai ter para a semana que vem O que está rolando essa semana, pessoal? Saca em dobro do despinhadeiro do dragão Já está acabando, praticamente, tá? E eu já, praticamente, já coloquei um monte aqui Deixa eu ver aqui Eu já peguei 15, né? Eu já peguei 15 Falta pouco Mas eu ainda tenho energia para poder farmar Vou ter que até pegar Inclusive, o jogo deu muita coisa agora esses dias Por causa da atualização, né? Então está rolando o campeonato do concurso aqui Eu já fiz as minhas apostas E na realidade, quem terminou o campeão aqui foi a Mystic Foi essa heroína lendária aqui Da Mystic, né? E é isso A Arena Justa está rolando ainda Eu tenho batalhas para fazer Ainda não fiz hoje Tenho que fazer Redução de desejo São as premiações que você ganha no sumo A gente vai falar sobre isso Eu não sumonei nada ainda E está rolando dobro de lendário também, tá, pessoal? Está rolando dobro de lendário Taxa de herói especificado está aqui A gente já volta para falar aqui Está rolando dobro de lendário, tá? E eu vou falar para vocês que eu não vou abrir tudo Vou segurar de novo Por que? Tem dobro de lendário, pessoal Eu não estou precisando de nenhum herói daqueles lá Eu vou abrir só o mínimo Pegar o primeiro Pegar o lendário e guardar as runas Porque eu tenho certeza que virá bons eventos adiante E esses bons eventos que virão adiante Vai ser interessante você Abrir só o que te interessa Então, pessoal Eu vou falar isso na hora que a gente for fazer sumo Tá bom? Mas vamos continuar nos eventos aqui O saque em dobro de espinhadeiro do dragão Já falamos Está rolando competição de arena Inclusive, deixa eu ver aqui Acho que eu não fiz meus ataques Vamos ver se eu consigo fazer Ou se eu não fiz Ou alguém já fez para mim Não, alguém já fez para mim Na realidade foi a Ju Eu pedi para a Ju Para ela poder me ajudar A Ju já fez meus ataques na arena A gente já está ganhando de 3 a 0 aqui Como que a gente está no ranking aqui A gente está liderando o ranking dessa semana Parabéns para a minha aliança Galera, eu falo minha aliança Porque eu faço parte dela Pessoal, não me sinto dono de nada Mas a galera que joga com a gente É uma galera muito focada E a gente, provavelmente a gente vai ganhar Está faltando muito pouco aqui Acho que era só a última batalha Que estava faltando Deixa eu só mostrar aqui Nós empatamos a primeira E eu nunca vi Eu nunca vi isso, tá? Mas nós empatamos a primeira Ganhamos as outras 3 De 3 a 0 E vamos ganhar a quarta Então, provavelmente vamos ficar vitoriosos Nessa disputa de arena De arena de guilda, né? Na realidade É arena de guilda, né? Guerra de guilda Guerra de guilda Tá? Que é o GVG Então, é... É arena mesmo Tá rolando arena avançada É o evento Começou tem pouco tempo Eu já fiz alguns ataques Já estou com algumas fichas E aí eu vou continuar fazendo Esse aqui eu procuro fazer no manual Para pelo menos esticar tudo Importante você não perder eventos, tá? Para pegar os fragmentos Que são para os heróis míticos, tá? Importante Meta de desejos Eu já fiz desejos, pessoal Mas na realidade Quais desejos eu fiz? Eu fiz desejos refinados Eu abri todos os refinados que eu tinha Eu tinha 3 mil refinados E aí eu fiz essa pontuação já E só abrindo refinados Tá? Porque eu falei Cara, eu não vou gravar o vídeo E abrir refinado Agora vai demorar um pouquinho Tá? Então eu já fiz isso E tem meta de treinamento de herói também Tá? Que eu estou fazendo E provavelmente eu vou fazer aqui Mas de forma geral, pessoal O que a gente percebe é Que... Beleza Legal Maravilha Ganhei aqui O que a gente percebe é o seguinte Vai ter um evento novo Né? Da semana natalina E pessoal Semana natalina agora Amanhã Eles já postaram Vai ter uma heroína nova Uma nova heroína Tá? Ela está Dentro da temática De banda Tá? Eu já havia Recebido a informação Tá? O Jack and Roll Tá? Que é o vocalista Tá? Que é o herói do Do Halloween Você vê que ele tem uma temática De banda De música De cantor E tal E a heroína Nova heroína lendária Do natal Ela será também Nessa temática de banda Então eles não pretendem Fechar uma banda Agora Tá? Então nós já temos o vocalista Vai vir uma guitarrista Que é uma Mamãe Noel Digamos assim Eu não sei o nome dela ainda Estavam decidindo Sobre o nome dela Mas ela estará disponível Ela tem essa temática de banda Tá? Pra formar um time legal Tá? Junto com o Jack and Roll E provavelmente O novo herói do ano chinês Será Ou nova heroína Será também relacionada A banda Tá? E aí o herói Da Páscoa Também será Alguma coisa nesse sentido Então A tendência natural É que eles vão conectando Esses heróis Dentro de uma temática De banda Tá? Que eu achei muito legal Achei bem interessante mesmo Então já temos um Jack and Roll A informação que nós já temos Já tem imagem Inclusive Foi postada No Discord do jogo Tá? No Discord do jogo Foi postada a imagem Cara, deixa eu ver Se eu consigo abrir o Discord Aqui pra poder mostrar pra vocês Porque tem gente Que nem se liga nessa parada Deixa eu abrir só o Discord Aqui Vamos ver onde foi Que tá Essa informação Eles postaram um vídeo Deixa eu ver aqui Se eu achar rapidinho Pessoal Foi aqui na announcements 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 Foi isso? Exatamente Foi aqui no announcements Tá? Eu vou Eu vou abrir aqui Vou pegar uma captura de janela Tá? Deixa eu pegar aqui Discord Discord Maravilha Vou abrir aqui Pronto Tá aqui, pessoal Olha aqui Dá uma olhadinha Olha como que ela é Tá? É uma mãezinha noel Olha Olha que legal Vamos botar aqui Uma tela cheia Olha aí Pronto Vou rodar de novo aqui Pra vocês verem Pessoal Olha só Que legal Ó É uma mamãezinha noel Tá? Uma guitarrista Com a temática Muito bacana Então essa é a nova heroína De Natal Provavelmente É uma heroína lendária A gente não tem ainda A certeza em relação Ao nome dela Mas essa informação Já foi passada No Discord oficial Do jogo E tá aí, tá? É Deve ser a nova heroína Lendária Do Natal E deve surgir Já na semana que vem E como eu disse Eu falei Na semana passada Poupe os seus milagrosos Tá? Eu inclusive Peguei só Um lendário Não Eu Na realidade Eu nem peguei lendário Pessoal Eu acho Não peguei um lendário E aí eu poderia Eu poderia até pegar Outro lendário Mas eu simplesmente Segurei Porque eu sabia Que Eu poderia ter gastado Um pouco mais Eu poderia ter ruchado Um pouco mais Mas eu sabia Que viria É Viria o evento De Natal E provavelmente Viria uma heroína nova Um herói novo De Natal Então eu já Poupei meus recursos E eu já tô me programando Agora Pro evento de Natal Que vai começar agora Na semana que vem Tá bom? Então tá aí Tá a informação pra vocês Em relação a nova heroína De Natal Você vê que tem uma temática Muito parecida Você vê o Jack and Roll aqui E você vê ela aqui no fundo Então você pode perceber Que eles tem uma mesma Uma aura de sinergia Você vê que ele tem uma aura Que fica piscando Ali Tocando uma música E ela também tem uma aura De beats De BPMs ali do lado Muito, muito legal Então interessante essa temática Tranquilo? Então Vamos lá né pessoal Vamos lá pro Summons Vamos falar de Summons Os Summons que a gente tem aqui Deixa eu só pegar isso aqui Pessoal Deixa eu pegar aqui Que é mais uma missão Que eu vou concluir E deixa eu botar aqui Pra rodar Eu vou botar pra rodar Aqui no Aqui no desfiladeiro Deixa eu aqui 9 Eu acho que eu tenho que colocar Aqui mais Deixa eu ver O que eu coloco aqui 76 Não Eu acho que eu sei Eu preciso colocar só 50 Só 50 Só 50 50 Pra poder terminar lá Pronto Vou confirmar 50 Pronto E aí eu vou fazer todas E vou concluir Belezinha? Então vamos falar de Summons E vamos fazer os Summons Né pessoal? Vamos lá Primeiro Vocês podem perceber Eu já tenho 24 Eu já tenho 24 runas milagrosas Eu tenho alguma graninha Que o jogo me deu Que tem aqui Eu deixei guardada Pra poder comprar Na semana Eu vou torrar tudo Que eu puder torrar Pra pegar milagroso Tá? Do jogo que o jogo me deu O dinheiro que o jogo me deu Tá? E vou tentar fazer todos os eventos Eu acredito que vai ter alguma coisa Pra favorecer de runa milagrosa Tá? Pra que a gente possa pegar E eu não vou abrir tudo Os Excelentes Tá? Só vou abrir o necessário Pra pegar o segundo lendário O dobro de lendário que eu tenho Por que pessoal? Ó Os meus Eu não devo nem abrir Supremo Nem vou abrir Supremo Vou guardar o Supremo Tá? Vou abrir só Excelentes E aí pessoal Tem isso aqui ó Presente Excelente É um negócio novo Que surgiu aqui Se você abrir mil runas excelentes Você vai ganhar um desses heróis De verdade De verdade Abrir mil runas Eu não tenho Eu poderia até comprar Pra pegar Pra abrir mil runas Pra pegar um desses heróis Pessoal Não vale a pena Se você já abriu Gastou filhão Você gastou dinheiro à toa Não vale a pena Meia pau Que fosse um papai noel Qualquer um exclusivo Vá lá Até de repente Seria interessante Mas cara Esses heróis São bons Mas não vale a pena Não vale mesmo a pena Tá? Então não vou abrir Esses Excelentes Vou pegar só o lendário garantido E vou E vou E vou E vou ver o que que vem aqui Tá? A Aqui nós temos A menina Elza Uma boa heroína Tô usando na minha conta É Preciso de exclusivos dela Mamucão da massa Todo mundo sabe Como eu sou apaixonado Por esse herói É top demais Gosto demais dele Tá? E é preciso de exclusivos Já peguei ele O Magdi O Magdi É o único Acho que o único Não É um dos poucos heróis Que eu ainda não tenho Tá? Ele é de veneno Muito, muito forte Também Tá? O Magdi Tem interesse nele A Space A minha Acho que já tá full Já tá completa A minha Space Já deve ter 5 estrelas Eu acho Se não tiver Tá faltando pouco Tá? E o Beetlejuice Eu não tenho Tá? Opa! Ó, Zucke E Cleio Começou a seguir o canal Obrigado Zucke Ó, ficou registrado No vídeo Então pessoal O Beetlejuice É o único Que eu É um dos poucos Que eu não tenho Seria legal Pegá-lo Tá? Bate com defesa Muito quebrado Em relação aos épicos Hummm Na, 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 na Na, na Os épicos Eu não uso Mas pra você É bom É sempre Não é porque Eu não uso Que não pode servir Pra você Pessoal Sinov Quebradíssima Tá? Você tá começando A conta Guarde-se Nove O Pumasimove Que vai te ajudar Esse herói aqui O Yard Também é muito forte Tá? Pode usar ele Tranquilamente Tá? Um herói Que vai te ajudar No começo do jogo E o Farnel O Farnel Também É muito bom Tá? Muito bom Herói Cada um Pra sua facção Pode ser útil Tá? É... Pra caramba Tá? Agora O Jarvis Tá? Que é o Esse herói Aqui Do parlamento Não é tudo isso Não Tá? Tá? Então Eu acho Bem aí Fute Beleza? É milagroso Como eu falei pra vocês Eu tenho 24 Ah, outra coisa Que eu vou fazer Aqui com vocês Pessoal Eu sabia Que eu ia gravar O vídeo, né? E eu tô muito perto Aqui, ó De pegar Não sei Vocês não estão vendo Aqui, mas faltam 12 Desejos Deixa eu tirar Minha câmera Aqui um pouquinho Só baixar Minha câmera Um pouquinho Pessoal Só pra vocês Poderem ver Ó, aqui, ó Vou tirar aqui Do lado Vou colocar aqui Do lado Um pouquinho Ó, vou colocar aqui Do lado Vou colocar aqui Pessoal Vou colocar aqui Beleza Tá É Vocês Vocês podem ver Que eu tenho Faltam 12 12 Selos Pra eu pegar Uma aura lendária garantida E a aura Que tá aqui Na 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 Ponta de lança É uma Aura nova Essa aura Aqui É a aura Do papai noel Se eu não me engano, né? Tem uma aura É a aura do papai noel, ó É uma aura novinha Do papai noel Eu não tenho ela Tenho muito interesse Muito interesse mesmo Tá, então Vamos ver se eu tenho sorte Está ligado Tá, aí vamos abrir aqui Vamos tentar ver Se eu pego Pelo menos a aura Do papai noel Vou puxar 10 aqui Vamos ver se vem Tá Tenho 28 ainda Pra abrir Então pelo menos Uma lendária Eu vou pegar Vamos ver se vem agora Vem agora E A aura nova Não Não Vem a aura do papai noel Vem pessoal Que mancada, hein? Que mancada, velho Que mancada 50% de chance Não vem É, se eu não me engano Essa aqui é do Do Belton, né? Parece ser a aura Do Belton Mancada, hein, gente? Mancada, hein? Poderiam mandar A aurinha do papai noel Pra mim, hein? Vou puxar mais 10 aqui Que mancada, velho Mancada, lá Agora faltou 130 e pouco Eu não vou torrar Pra pegar a aura Nem a pau Eu não vou Não vou Fiquei chateado já, hein? Ficar chateado pra caramba Mas bora lá, né? Vamos ver Vamos começar a abrir Aqui a brincadeira Não veio a aura Que eu queria Mas pelo menos Veio Mais uma aura lendária Pra composição Vamos lá, pessoal Começamos aqui Vamos puxar de 10 em 10 Tá? O meu pitch Tá em 97 Eu tenho 895 Tá? Veio aqui Esse aqui é o Mobius, né? Mobius 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 Eu sempre erro o nome dele Eu não uso Esse é Food Total Tá? Mobius É um herói Que você não vai usar pra nada Veio Mobius Esse aqui vem de épico agora Veio um Scar Scar? Acho que é Scar Star Star Que é ruim Que dói Esse bicho é ruim Que dói Tá? Não vai usar também Tá? Vou puxar mais 10 Épico Veio um Esse aqui é o Patino Acho que é Patino Patino Não, não é Patino Não é Patino mesmo Patino Tá Patino Não Não Também não usa 77 Opit Bora É Vem o Leuf Tá? E esses dias Pessoal Alguém comentou No nosso grupo Que o Anktar Que é um grande Criador de conteúdo Francês Que faz vídeos Em inglês E francês Tá na balada Desde o começo Antes de eu começar A ser criador Ele já era Tá? E se ele já assistiu Esse vídeo Um abraço O chatar É É É Acho que é Tá Agora confundi Tá, mas tem um criador De conteúdo francês Todo mundo sabe Quem que ele é Tá? E ele fez uma lista Falando a respeito De heróis Mais épicos Que ele guarda Para Ele imagina Que você vai usar No No endgame No final do jogo E ele colocou Leuf Como um herói Que você pode usar No endgame Eu particularmente discordo Discordo Porque assim Cara A gente tem que analisar Qual o conceito De endgame Para mim O conceito De endgame É o herói Que eu vou montar E eu não vou desmontar Ele sob hipótese Nenhuma Esse é o meu conceito De endgame Então por exemplo O Leuf É um herói bom Só que em um determinado Momento Eu não vou usar ele Para nada Nada na vida Nada Em lugar nenhum Eu vou usar ele Então Não faz sentido Para mim Monter um herói Que eu não vou usar Para nada No jogo Se eu for desmontar Esse herói Para mim Ele não é endgame É um herói Que é dispensável Tem lendário Que a gente Às vezes desmonta Que a gente Não monta mais Ainda mais um épico Então o Leuf Eu já tive na minha conta Já desmontei Eu não uso ele Para hipótese nenhuma E eu estou no endgame Então não é para mim Um herói de endgame Então é isso Mas eu vou fazer Esse vídeo Vou trazer aqui no canal Beleza Vou ver agora Se não as séries Eu faço Mas vamos lá Vamos puxar mais 10 aqui 67 ao pitch Veio outro patina horrível E não vem nada Do banner ainda Detalhe Não vem nada Do banner Veio um vedar Esse aqui Eu já considero Um herói Mais interessante Não mais interessante Mas tão interessante Quanto Porque pouca gente Usa ele Mas é um herói Mas é um herói muito Muito interessante Por causa do atordoamento Que ele dá Ele dá atordoamento Na passiva Ele dá na Na 2 E na E na 1 Dele Bate muito pesado Bate com defesa É um herói pouco pouco utilizado E que pode ajudar Pra caramba Pra controle Tá Controle é importantíssimo Nesse jogo Importantíssimo E o vedar é um bom herói Eu considero Eu particularmente considero O vedar mais Endgame Do que por exemplo O Leof Tá Não é porque o Leof É ruim pessoal Não é Porque tem muitos heróis Lendários Que fazem Aquilo que o Que o Que o Leof Faz Agora Heróis que fazem Aquilo que o vedar Faz são poucos Heróis que dão Atordoamento Em área Ainda Pouquíssimos Que são Controle Silence Atordoamento Congelamento São pouquíssimos Heróis Tá Então o vedar Eu considero Um herói muito Muito forte Tá Vamos lá Acho que era 57 o Pit Né Não era 47 o Pit Veio uma Dale Que é ruim Também Muito ruim No começo Tem a gente Falava bem dela Meu Deus Horrível 37 Tá Não é que seja Horrível Mas você não Usa ela Aí a Deise Também Eu desmontei A minha Deise Essa semana Eu tinha uma Desmontada E acabei Desmontando Não estou usando Eu desmontei Para poder upar Outros heróis lendários Não uso Para nada Eu já tenho Praticamente Todos os heróis Da Olho de bruxo Então não tenho 27 o Pit 825 eu tenho na mão Eu acho que ainda Vou cobrar pelo menos Uns 800 runas Na mão Ó Vem o Makin Melhor época do jogo É esse Esse cara aqui Melhor época do jogo É esse cara Que você tem que pegar No começo do jogo Para você jogar Esse aqui O Makin É esse E pronto Você está Suavão Tá Vamos lá Agora Vamos ver o que vem Veio uma Kuntum Que é uma excelente Heroína Eu tenho a minha Montadinha E não vou desmontar Essa sim É uma heroína Endgame O Makin É um herói Endgame Final de jogo Tá Então É isso Agora deve vir Um lendário Né Uma Sadora Veio lendário E veio o Mamuki E com o O garantido Veio uma Elliot Pelo menos Veio um do banner Que é o Mamuki E veio uma Elliot Que vai Né A minha Acho que Não sei se está montada Mas os dois vão virar Vão virar exclusivos Eu já tenho os dois Então tá aqui ó Mamuki e Elliot E sobrou 795 na minha mão E eu não vou abrir mais Tá Simplesmente é isso Tá Eu vou guardar isso aqui Aí você fala Porra Neno Mas por que que você não abre Cara Você tem um tanto de runa Pessoal A gente tem que ser pragmático A gente tem que usar inteligência Tá Cara Eu tenho um monte de runa Beleza Quais desses heróis aqui Vão mudar minha conta agora Nenhum deles Eu já tenho esses três Esses dois Não vão mudar minha conta Não vão mudar Não são game changers Aí eu venho e torno tudo agora Pra que Explica pra mim Pra que Não tem nada de novo vindo Nada que seja interessante Significativo Então o que que eu vou fazer Eu já começo a pensar Em eventos futuros Aonde eu vou torrar isso Na hora que chega um evento Que tiver um herói quebrado Por exemplo Vai vir um evento Que vai vir A Hang 3 Cara Que é uma heroína quebradíssima Que eu preciso muito de exclusivo Ou vai vir um evento Que vai vir a Lídia Que eu também preciso muito de exclusivo Aí eu torro tudo agora Não Eu não preciso Cara Você tem que usar inteligência Não precisa torrar Então Eu tô sendo pragmático Tá Eu tô pegando aqui Peguei aqui Peguei aqui Poderia até dar uma ruchadinha Pra bater 200 Pegar um outro lendário Mas faz sentido Pra pegar só um olho Dragão Fantasma Épico Não Não faz Cara É muito bom O olho Dragão Fantasma Épico Mas eu não tô desesperado A esse ponto Tá E detalhe Eu vou ter que abrir Pra tentar ter a sorte De pegar um desses aqui Do banner Pra ganhar Bater 100 pontos 100 pontos Não sei se faz sentido Só pra pegar um olho Dragão Fantasma Épico É bom Mas cara Eu tenho quantos Eu tenho 5 agora Eu pego garantido Sempre 2 por semana Praticamente Tá Por semana não É Mas Não por semana Mas eu sempre tô pegando O olho Dragão Fantasma Épico Então Não tô desesperado por eles Tá Então Tá tranquilo Tá suave Então vou fazer isso aí Cara Não vou abrir mais Porque não faz sentido Né O que eu vou fazer aqui Tá Eu vou Olha Eu já terminei aqui As batalhas Ó Você pode perceber Que eu já fiz Todo o evento De espinhadeira Ó E eu sempre deixo Pessoal no 9 Aqui ó Já deixo no 9 Pronto ó Já peguei o máximo Sobrou uma energia Aqui ó O que eu vou fazer Vou pegar essa energia E Opa Vou pegar essa energia E já vou guardar ela Ó Vou guardar ela aqui E deixo guardadinho Já pra poder ficar Acumulando Pra não perder Entendeu Como eu já fiz o evento Aqui ó Tô suave Tranquilo Agora O que eu vou fazer Deixa Ver se tem algum amigo Pra me excluir aqui Pessoal O cara ficou off Mais de um dia Ó Eu já venho quicando Ó Esse aqui Eu vou quicar Tá Tem duas vagas Agora de amigo Tá Duas vagas De amigo O cara ficou off Mais de um dia Eu já quico Tá E o meu ID É esse aqui Tá 66453682 Tá 66453682 É meu ID Você pode me adicionar Como amigo Tem duas vagas No momento Beleza Então O que eu vou fazer Agora pessoal Eu vou vir aqui No treinamento Vou ver se tem algum Herói épico Que faça sentido E upar Que vale a pena Ó Eu peguei esse herói Aqui ó Que é um herói novo Que eu acabei pegando Recente né Eu não tinha ele ainda Falando nisso Deixa eu dar uma olhada Como que ele é Se eu não me engano Ele é da Florestais né Acho que era um épico Era o único épico Outro florestais Que eu não tinha Que é o Olly Cara Eu não peguei Quando ele veio A primeira vez Cara Não faz sentido Vai virar food Tá Então Deixa eu dar uma olhada Se tem algum épico Que faça sentido Eu upar O Anton Quem sabe Faria sentido Eu montar O livro Eu já tenho O Leufo Já tenho O Makin Já tenho Aqui a Contou Eu já tenho Acho que não tem nada Que vale a pena Eu upar Eu tava pensando Em upar uma Sadora Porque a Sadora Porque a Sadora É muito interessante Pessoal Ali pro Ela é muito interessante Pro Gwennet Eu queria montar um time Eu acho que eu vou montar Essa Sadora Essa Sadora Eu vou montar Essa Sadora Porque eu tô Querendo A Sadora É uma heroína Que eu acho Fantástica Pessoal Fantástica Tá Gosto muito Dela Gosto muito Dela Tá E eu tô Querendo montar Essa Sadora Inclusive Pra fazer uns Conteúdos Diferentes O Vedar Seria um herói Legal Pra montar Também De controle Eu vou Começar a montar Heróis Épicos Né Cara Eu vou Vou montar Esse Vedar Aqui também Vou deixar Pelo menos Guardado Tá Não que eu Vamos montar Agora Mas eu vou Deixar Ele e os Exclusivos Dez Porque eu peguei Dois Né Então Eu já vou Deixar Aqui Pronto E tal É E já vou Deixar eles Copadinhos Aqui Vamos Vamos Lá Aqui Essa Dorinha Vamos Despertar Ela Ok Até Porque eu Vou ter Que pontuar Né Vou ter Que fazer Algum Ponto Então Vou Deixar Essa Dorinha Aqui Com O Exclusivo Dela Ok Beleza Já Vamos Meter Um Cadadinho Nela Aqui E Vamos Pegar Esse Vedar Aqui Também Pessoal Vamos Dar Despertadinha Nele Pronto E é Um Herói Que eu Acho Interessante Cara Por isso Que eu Vou Deixar Ele Aqui Tá Vou Deixar Ele Travadinho Aqui Pra Eu Poder Montar Depois Tá Aí Deixa Eu Pegar Meu Mamucão Que Tá Aqui Já Tá Upado Cadê Ele Aí Meu Mamucão Vou Botar O Primeiro Exclusivo Tá Primeiro Exclusivo Que é Do Mamucão Tá Eu Demorei Pra Pegar Mamucão Só Peguei Agora Né Mamucão Já Exclusivo E Vamos Ver Tem Quem Foi A Outra Que Eu Peguei Né Foi A Elliot Aí Ele Tá Level 3 Aqui Ó Ela Já Eu Já Tenho Exclusivo Dela O Segundo Exclusivo Da Elliot Tá Pronto Maravilha Os Dois Heróis Que Eu Peguei Já Coloquei Os Exclusivos Né E Aí Vamos Ver Aqui Eu Não Vou Passar Dora Agora Só Deixei Ela Preparada Ali Tá Pessoal Vamos Ver Que Outro Herói Eu Posso Upar Aqui Pra Deixar No Talon Cara Eu Sei Se Eu Upo Gru Porque Eu Tenho Que Dar Uma Melhorada Ali Nos Florestais E O Gru É Bom Cara O Gru É Um Curandeiro Interessante Deixa Eu Vou Terminar O Gru Não Que Eu Não Termine O Gru Mas Pelo Menos Que Eu Avance Um Pouco Olha Já Tá No Level 3 Não 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 Vai Ah Mas Eu Tenho Eu Tenho Heróis Pra Fazer Aqui Também Tem Isso Vamos Aqui Vou Ter Heróis Pra Fazer Aqui Pra Treinar Então Vamos Simplesmente Tacar O F Aqui E A A A A A A A A A Tem Heróis Ali Pra A Agora Voltar Aqui No Menino Gru Vamos Pegar Isso O meu time de florestais Pronto E o Gru, cara, é um herói que Ajuda, vai ajudar pra caramba lá Eu queria um Beetlejuice, mas não veio, né Pronto, o Gruzão aqui Da massa tá no jeito, tá no esquema Tá, vamos Vamos ver quem mais que eu posso dar uma opada Agora pra poder ajudar na facção Verônica Já tá no talo Essa menina aqui também já tá no talo Cara, eu podia terminar A Mega, né, porque a Mega bate bem forte Lá também E é um dano interessante Florestais Acho que é uma das facções mais fracas Que eu tenho Vamos dar uma olhada, né, vamos dar uma olhada aqui, pessoal Como tá meu habilidade na facção Até porque vai ter dobro semana que vem, né Ó, Florestais é a pior Legião da Catástrofe também É muito ruim, né, cara Minha legião tá muito fraca, né Tá muito fraca minha legião, cara Mas eu tenho herói, velho Isso aqui é Eu tô sem vergonha Tô sem vergonha Já tem os heróis aqui, velho Já tem os heróis Só Só mexer Porque eu não tenho nenhum suporte aqui também Florestais, mas Quem que a gente vai usar de suporte aqui, né, velho Só tem a Liz Talvez zupar a Reninha, né Porque ele é controle muito bom também, cara Isso aqui é veneno Isso aqui é Tem dois de queimadura Tem um de fogo Vem que eu acho que eu Não sei, velho Focas é bom pra Tá bom também Não, mas A facção Do 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 Da legião É sem vergonha em si mesmo, né Ode de bruxo Todos os outros já estão mais ou menos adiantados Florestais é que tá fraco Mas eu tenho herói também Florestais eu tenho heróis Não, não tenho tanto, né Aí, ó É verdade Florestais eu vou ter que botar um dano aqui O TAF não me ajuda tanto Eu acho que se eu colocar esses três DPS aqui Esses dois suportes aqui, ó Eu consigo Eu tenho Serena Eu tenho essa aqui Não, mas O TAF sai Eu acho que dá pra colocar essa aqui E dar uma mexida na Megan Vou upar a Megan Verdade, vou upar a Megan Vamos lá Vou dar um grau na Megan, pessoal Porque a Megan bate muito forte, tá Muito forte mesmo Cadê ela? Aqui, pronto Vou dar aquela mexidinha nela, né Pelo menos eu vou upar um pouco mais Eu não vou conseguir upá-la totalmente Mas eu vou upá-la mais quatro Aqui vai dar um grau E é isso aí Bom, é basicamente isso aí Eu já tenho emblemas pra ela, né Tem só que colocar Deixa eu ver como tá aqui os indicados É isso aqui E aí, aqui Tá indicado pra ela Ok Então é isso aí Bom, pessoal É... Aqui no santuário Vê se tem alguém aqui pra baixo Pra colocar não Então vai ser aqui mesmo Tá O Pequen foi a Sadora, né A Sadora Vou colocar a Sadora Vou colocar a Sadora aqui Pra mais uns pontinhos Bom, é isso, pessoal É... Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo O vídeo ficou bem longo, né Mas... Já fazia tempo que eu não trazia vídeo Então tá aí, pessoal Os meus sumos A minha programação O meu entendimento A minha visão Em relação ao que vai acontecer Para os eventos que virão Tá E... E eu espero que agora Nas férias Eu consigo ter tempo Pra trazer mais conteúdos Pra vocês, tá Eu quero fazer vídeos novos Quero fazer vídeos que já fiz É... Vídeos de indicação De melhores heróis raros Heróis épicos Heróis lendários Heróis que valem a pena você Usar Estratégias É... E eu acredito que isso aí Vai poder contribuir muito Com a galera que tá jogando o jogo Beleza Então é isso Muito, muito obrigado a você Se você não é inscrito O canal Se inscreva Ative o sininho de notificação Pra ser informado Deixa o like Tá Coloca nos comentários O que você achou desse vídeo E... Vamos embora Ver o que vai rolar aí Pro final do ano Agora pro início do próximo Beleza Muito, muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau, tchau